Sexta-feira, 26 de março de 2021. Veja nossos destaques da semana. Força Voluntária de Eixim está em nova sede. Definida a programação da comercialização do peixe vivo. O FFS oferta cursos de graduação. E ainda, como cuidar da saúde bucal. O Câmara Notícias está começando. Olá! A comercialização do peixe vivo começa na terça-feira, dia 30. Das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A venda se estende até a sexta-feira, ao meio-dia. Junto, a Feira do Produtor, no centro de Eixim. A expectativa é de comercializar 20 toneladas de peixe de diversas espécies. A medida de preço por quilo varia de R$ 15 a R$ 37. Lembrando que as vendas devem seguir os protocolos de combate à Covid-19. Com a retomada da congestão no dia 22 de março, o comércio pôde reabrir as portas. Respeitando todos os protocolos do distanciamento controlado. A presidente da CDL, Elexim, Rosângela Truilha, comenta sobre a reabertura das lojas da cidade. Queremos vir aqui, reenterar o nosso pedido, para mantermos todos os cuidados nas nossas lojas, nos nossos estabelecimentos, quanto à prestação de serviços também. Então vamos seguir, assim como estávamos fazendo. Tenho a certeza que todos aderiram ao protocolo, todos estão com as suas lojas organizadas, os seus colaboradores instruídos, a maneira que temos que fazer. O uso de máscara, álcool gel, o distanciamento, a capacidade máxima de pessoas nos seus estabelecimentos. Nós queremos falar também que vamos voltar e insistir também na campanha do Compre Local. Estimulando as pessoas, os clientes, os consumidores, de Erechim e região, a comprar no nosso comércio. Então, quero dizer a vocês, que nessas semanas que estamos com um pouquinho mais de leveza, um pouquinho menos de preocupação, vamos nos dedicar, vamos manter, para que isso possa continuar e melhorar essa situação. Nós sabemos que não é no comércio que se propaga, mas vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar e cuidar do nosso próximo. Estamos vivendo um momento de respeito ao próximo e cuidados. Mas uma tradição religiosa, a Páscoa, está quase aí e não pode ficar de lado. A Secretaria Municipal de Cultura, de Erechim, organizou uma programação online. Veja só. Ainda sem abraços, beijos, apertos de mão e confraternizações em família. É assim que vamos passar a Páscoa em virtude da pandemia da Covid-19. Mas para essa data não passar em branco, a Prefeitura e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, aqui de Erechim, organizaram uma programação. E o mais legal é que você pode acompanhar ela do aconchego da sua casa. Serão lives sobre oficinas para crianças, tradições religiosas e apresentação da orquestra de concertos aqui de Erechim. Você pode acompanhar tudo isso pela página do Facebook da Prefeitura. E para você já ir se organizando e não perder tempo, confira como vai ser essa programação. Já agora no dia 31 do 3, às 9 horas, às 15 e às 19, vai acontecer a live Memórias da Páscoa e Brincando com a Magia da Páscoa. No dia 1 do 4, às 19 e 30 minutos, a live Concerto de Páscoa, com a Orquestra de Concertos aqui de Erechim. O secretário de Cultura, Neidimar Alves, fala um pouquinho sobre essa programação para a gente. A Páscoa acontecerá, com pandemia ou sem pandemia, no mundo inteiro. Nós não somos diferentes. Nós aqui também vamos realizar nossa programação, como foi dito já de forma virtual. Mas, mais do que nunca, pensando na família, na sua casa, com os seus parentes próximos, né? Pai, mãe, filhos, né? E assim, integrando de alguma maneira essa ação que vai ser muito bonita, focada para as crianças, para a religiosidade e também para as artes, né? Numa programação muito especial. Então, convidamos todas as famílias que fiquem em casa, né? Quando não estiverem em casa por algum motivo de trabalho, especialmente, álcool em gel, máscara, né? E, da nossa parte, curtam aquilo que nós estamos trazendo para vocês nessa Páscoa 2021. Vale lembrar que a pandemia não acabou. Então, se cuide, tome todas as medidas de proteção, use máscara, passe álcool em gel e só saia de casa se for preciso. A Força Voluntária de Erechim está em Nova Sede, um local maior e com mais estrutura, que hoje conta com quatro viaturas para atender a população. A Nova Sede está situada na Rua Doutor José Bisognin, número 182, no bairro São Cristóvão, ao lado da Capela Mortuária. Em caso de urgência, você pode entrar em contato com a entidade pelos números 199 ou 549-9143-4796. O cuidado com os dentes é fundamental. O dentista Gabriel Andia traz algumas dicas. Segundo dados da OMS, cerca de 60 a 90% das crianças em idade escolar têm cáries dentárias. Este problema atinge quase 100% dos adultos e, para ser evitado, é preciso ter uma boa higiene bucal. A técnica de escovação consiste em um posicionamento da escova perante a superfície dentária num ângulo de 45 graus com movimentos suaves na forma de vassourinha, ou seja, no sentido da gengiva para fora do dente, ou até mesmo com movimentos circulares. Escove tanto a superfície interna quanto a superfície externa do dente. Não tenha pressa para realizar a escovação. Realize a higiene por pelo menos 2 minutos. A higiene bucal deve ser uma tarefa diária. Porém, quando realizada de forma escassa, ou até mesmo de forma excessiva, pode trazer prejuízos para o paciente. Além de manter esses cuidados, é recomendado ir ao dentista pelo menos duas vezes ao ano e incentivar as crianças, desde pequenos, a correta higienização bucal. A Universidade Federal da Fronteira Sul está com o processo seletivo aberto para dois cursos de mestrado gratuito. O diretor Luiz da Silva traz outras informações. Nós estaremos com esses editais abertos do final agora do mês de março até o início do mês de maio. E podem se inscrever, então, nesses mestrados candidatos de diversas áreas. Aí nós só temos uma exigência, no caso do mestrado profissional em educação, que o candidato tenha formação em licenciatura e, preferencialmente, ele seja professor de educação básica, mesmo que isso não seja uma obrigatoriedade. É importante destacar também que esses dois mestrados são gratuitos. O processo seletivo não tem taxa de inscrição. Então, aqueles que estiverem interessados em cursar um mestrado conosco, eles podem entrar na página da UFFS, uffs.edu.br, e procurar lá o link da página de cada um desses programas. Lê atentamente o edital, é sempre muito importante, para que depois possam fazer a sua inscrição, então, e participar desse processo seletivo. Vamos oferecer 20 vagas no mestrado interdisciplinar em ciências humanas e 24 vagas no mestrado profissional em educação. Então, esperamos todas e todos aqueles interessados em fazer um mestrado numa instituição pública, gratuita e de qualidade na nossa Universidade Federal, a Universidade Federal da nossa região. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto